Seis de Naruto pra vocês versus um de Dragon Ball pra mim Putz, difícil, mas tô aqui, bora Essa aqui é aquele seis no dado que eu preciso tirar Já vem Naruto pra vocês, já vem Naruto, olha que maravilha Não, não, nem vou comentar, não Não, segundo A mãe do Naruto em família, tamo em família, mas é, equilibrou agora Terceiro, eu tô concentrado mentalizando os meus Esses aqui, ó, vai tudo tomar um pau pros meus Ô cara dos mil juts aí, ó, pra vocês Tá, vamos pro próximo Kakashi, até agora Naruto só no time do vocês Sendo bem honesto, hein Você já foi, querido Próximo, repetindo, só porque o Naruto do seu filho tá aí, quem que vem? Ui, tá xizada Beleza, ok Acho que só o Naruto dá pra peitar, viu? Só o Naruto, não vinha o Kaguya Isso, é família mesmo, hein Vem Rinata, vem a mãe do Naruto, vem Naruto Tá bom, tá, tá, tá Último, o sexto, a saideira desse timezinho fulê Tinha, tinha que aparecer, né, velho? Cê tinha, cê gosta Meu Deus, eu tô tenso agora, tô com medo Olha isso, olha Dia de luta, dia de glória Tchau Tchau Tchau